Esse tipo de coisa Essa falta de controle Que eu sinto Na nossa profissão Sobre o que vai acontecer Amanhã A gente tá à mercê de um oceano Tem tempestuoso Então aí isso dá uma zoada na cabeça de todo mundo Comigo aconteceu isso De um jeito que nem eu me ocupando Mais e mais e mais Tinha como resolver Eu comecei a ter problema pra dormir Comecei a ter Tem até hoje né cara Eu acabei de falar que eu tava num psicólogo Essa semana Eu tomo remédio pra dormir, isso não é segredo Eu tomo os op-dem pra dormir Tem dia que dá pra dormir Mas tem dia que minha cabeça simplesmente não para Ela fica martelando coisas que eu Preciso fazer ou que eu devia tentar Ou que eu... e por aí vai Isso aí foi você sentindo Que existe uma depressão Existe um estado de mentalidade Que é um Tipo um fluxo negativo Fluxo negativo total Que não te abandona nunca Ele vai se alimentando nele mesmo Entendeu? Tipo, você fica chateado Por causa de uma parada Daí você fica chateado Aí essa parada que te deixou chateado Continua te deixando chateado Só que aí você fica chateado Porque você tá chateado com a parada que te comendo E aí você fica chateado Porque você tava chateado E aí você vai... E eu acho que... Sabe onde eu acho que isso termina? Qual que é o fundo do posto dessa porra? É quando você não acredita mais em você Quando você acha que você... Na verdade não é capaz de fazer o que você tá fazendo Nada, né? Que você percebe que aquilo ali que você... Você percebe... Percebe? Não, você passa a acreditar Você passa a acreditar que... Que na verdade você não devia estar fazendo aquilo ali Que você se propôs a fazer E você simplesmente não é bom o suficiente pra isso E que você apenas não... Fora de você é melhorar, né? É, você fosse uma fraude É, você na verdade você... Todo mundo acha que você é uma parada Mas é só uma questão de tempo Até todo mundo descobrir que você na verdade não é A vida é foda pra todo mundo A vida é foda pra todo mundo Ninguém é perfeito, cara Ninguém é perfeito Então por mais que aconteçam erros Na sua vida, na minha vida Na vida de todo mundo Nunca a gente perde completamente A capacidade de melhorar, entendeu? A não ser que a gente ficasse tetraplégico E eu... E mesmo assim ainda é possível você ter... Mudar a sua mentalidade Pra uma mentalidade positiva O que é difícil, né? Sim, sim Precisa de uma força de vontade Impossível, eu acho Então, é isso aí que eu queria chegar É... Acho que o mais importante Quando você começa... Só que assim É preciso você primeiro definir Que você realmente tem algum problema Sim, você não tá depressivo Sem algum problema Se você tá... Não, não, não Não é isso que eu tô dizendo Assim, eu... Mas eu concordo Eu acho que se você tem... Se você tá com depressão Existe alguma coisa Que você precisa resolver Acho que não necessariamente Eu acho que necessariamente Eu acho que não necessariamente Sabe por quê? Mas aí, vamos lá Nem que seja um negócio químico Você tem que resolver Sim Mas alguma coisa você tem que resolver É, é Foi isso que... É, sim, desculpa Sim, verdade É... O... Você perceber que você tem um... Você tá... Você tem depressão E que você precisa... O problema é que a gente... Por exemplo, eu por um... Por muito tempo Eu tava falando aqui agora mesmo Por muito tempo Eu achava que isso era coisa... Era frescura Mas porra, isso é frescura Sabe? Eu... Eu... Em momentos escuros da minha vida Eu falei pra Mariana Que a depressão dela Era frescura E depois eu percebi Que na verdade Não é frescura E nem fraqueza É um problema É uma doença É algo que precisa ser tratado E eu vejo que... Por exemplo, da minha parte Foi... Eu precisei... Eu relutei pra caralho Comigo mesmo Pra admitir que eu tinha um problema Que eu precisava ir a um médico Eu precisava ir a um cara Que fosse capaz de me ajudar A me livrar daquilo Daquilo ali Daquela situação absurda Que eu mesmo Que talvez eu mesmo tenha criado E tal Mas era um troço Que não deixava fazer nada Você não criou você mesmo É... Você... Talvez tenha Ido pra um caminho Mas existem as circunstâncias da vida Que te levam pra um caminho também Sim, sim Ninguém decide Ah, vou ficar depressivo Sim, eu também acho Que ninguém decide Ah, vou ficar depressivo Mas o que eu quero dizer É... Se você... Se você tá precisando De uma ajuda O problema é que pra mim Pelo menos E pra um monte de gente Que eu converso As pessoas... A gente demora um pouco A perceber A admitir Que a gente precisa de ajuda Sabe? Eu acho que admitir Que precisa de ajuda Que precisa ir ao médico É um grande primeiro passo Isso é o primeiro passo Sabe? Eu acho que isso É o troço Que é capaz de te tirar Só o fato de você Estar fazendo alguma coisa Pra sair dessa situação Já me ajuda Por exemplo Sabe? O fato de sair da minha casa Entrar no carro E ir ao psicólogo Já me faz bem Porque eu Voltei a ter controle Aham Sabe? Você está fazendo algo Pra arrumar A situação Eu estou fazendo algo Pra melhorar o meu problema Aham Tá aí Qual o problema de Curitiba? Curitiba tem três problemas A pizza O país Não, não Tem três problemas Ok A pizza Aham É no Brasil Aham E está cheio de Curitibana Dá um close na sua cara Controverso Porra O Bigode Você que é Curitibana Fala comigo Onde é que Curitiba Se destaca Quando a gente está falando De comida O que você come aqui em Curitiba Que tu não come em nenhum outro lugar Curitibana Mulher Caralho Ele mandou Curitibana Mas vai dizer que mulher No sul não é melhor Eu sei É o que é conhecido Humor Quando você come bosta E está mal O seu humor Fica para baixo E comer bosta É meu segundo nome Eu sou o Igor Come bosta Eu também Eu também sou meio foda Você come atum Você é o cara que come atum Todo dia Deveria Deveria A pizza A pizza não é uma delas E eu vim de São Paulo Que modéstia a parte É a capital da pizza Do mundo Do mundo? Cara eu acho que Posso estar sendo um pouco Paulistano demais Pode estar sendo um pouco Parece uma mímica de Curitibana Pode ser Pode ser Mas eu sinto que a pizza de São Paulo É a melhor pizza do mundo Desculpa aí Outros estados Outros países E outras nações É porque São Paulo também Ditaduras Eu ia dizer que Curitiba Caralho Ditaduras Eu pensei na Coreia do Norte Não quero que os coreanos do Norte Fiquem tristes comigo Eu vou comprar uma arma Cara Eu vou te falar Eu tenho vontade de ter uma arma em casa Preste atenção Isso não vai acontecer Por quê? Porque não é o presidente Que decide se o posse de arma Vai ser liberado É a clama dos deputados Não é assim amigão Não é assim Ah eu vou ser o presidente E eu vou liberar Vai o caralho Não vai Não vai Não vai O presidente ele tá ali Pra assim Pra tentar guiar Tentar guiar Ele vai tentar guiar o país Vai tomar decisões Instantâneas e tal Em nome do país Vai decidir onde o dinheiro vai ser gastado E como vai ser gastado Sim Mas o ponto é que assim Uma coisa desse tamanho Ele não decide cara Não Não Ele não Ele que vai decidir por exemplo Se vai castrar Que vai passar uma lei Que agora todos os caras Que são estupradores De reincidentes Sei lá Vão ser castrado quimicamente Sim Não é ele Que eu concordo viu Bolsonaro Pode castrar Meu ponto é Não é ele que decide isso Sim Não é ele que decide Se é a maioridade penal Não Tá ligado A galera tende a acreditar isso Tipo essa parada do Cossielo Tipo essa parada do Cossielo É uma parada meio absurda né Cara eu senti que Porra Ó no caso do Cossielo Eu sinto que ele tinha que ter tomado cuidado Que ele tem seguidor pra caralho Ele tem 7 milhões de inscritos Pois é Então assim O que ele fala A gente vive num país Onde as coisas são mal interpretadas O tempo inteirinho O tempo inteirinho O que o Cossielo falou há 20 anos Não tem mais valor Mas o que o Cossielo falou tem É esquisito né É um pouco esquisito É e cara Pô tipo O Cossielo é um jovem E Bolsonaro é só um nome Tá bom O Ciro Pronto Ciro Ciro falou Tem uns vídeos do Ciro falando merda Dá pra caralho Porra Não é como se Foda-se Vamos entrar nesse questão Voltando pro Cossielo Seguinte Ele falou merda no Twitter dele Antigamente E ele deveria ter usado outro tom E evitado certas piadas Mas ao mesmo tempo Cara Porra O cara deve ter tweetado Uns 60 mil tweets também Entendeu Pô Não dá pra ele É A gente querer Meio que martirizar o cara Pelo erro que ele cometeu E querer acabar com a vida dele Pois é O que acontece é que A polícia da internet Quer matar uma pessoa Quando aconteceu alguma coisa assim Cara Não só a polícia da internet Mas a polícia de verdade O Ministério Público Quer 7 milhão de reais Do cara Por causa de uma piada Ruim que ele fez Velho Eu acho que isso Isso é nocivo pra caralho Pra liberdade de expressão E cada Todos os credores Ficam com o cu na mão De certa forma Porra Quanta gente não deletou Todos os tweets Sim Um monte de gente tweetou Deletou E ainda meteu o caô Meteu o caô Tem uns caras que meteram o caô Tipo o Azaghal Cara Adoraria ter o Azaghal Mas o caô do Azaghal Foi Foi hollywoodiano Cara O caô do Azaghal Foi hollywoodiano Cara Explica como é que foi o caô dele Ele inventou que ele foi Hackeado Aí colocou um Um Mande sua conta Para o bitcoin E tal Eu achei engraçado Eu achei engraçado Pra mim Foda-se Mano Pra mim se o Azaghal Eu simplesmente peguei E coloquei um bot E agora só tem o tweet Que tem 3 meses de idade 3 meses de idade Se um tweet bateu 3 meses Ele é deletado automaticamente E eu nem acho que é errado Você deletar os seus tweets Meu irmão Do jeito que o clima da internet Tá É a coisa mais Sábia a se fazer Porque Você pegar Qualquer Uma coisa Que Estamos falando Falamos de coisas polêmicas Hoje Hoje se alguém quiser Fuder a gente Pega um clipe Dessa live aqui E consegue fuder a gente Porra Eu falei que era a favor Do aborto em caso De muitos casos Por exemplo Então aí Se alguém quiser fuder a gente Com clipes dessa live aqui Fora de contexto Sim É possível É possível também Então é E aí o que vai acontecer Porra Meu ponto é Tirando coisas de contexto É possível você inferir Coisas diferentes Da ideia original Também Sabe Então você pega um tweet Tira ele do contexto Falei que nem fizeram com a Nilce Na verdade não fizeram com a Nilce Acho que ela fez preventivamente Entendi Ela pegou um tweet antigo Tirou de contexto Tirou de contexto Depois colocou no contexto de novo E apagou esse tweet E deixou lá em público Pra galera ver Já se precavendo e tal Porque ela falou uma parada Sobre uma cidadezinha Da época que ela era jornalista e tal E fora de contexto Era muito racista Se eu não me engano Entendi Fora de contexto É Os caras querem Acham que todo mundo É um racista No armário Todo mundo é Hitler Mano Cara Eu e o 3K A gente só quer jogar Dota E comer comida Pagar aluguel Pagar um plano de saúde Pelo amor de Deus Geralmente As minhas opiniões Elas são muito pautadas Na minha experiência E minha experiência Ela é Não é Não vindo Do fundo Do fundo Do fundo Mas eu já passei Muito sufoco na vida Então eu consigo ver Várias coisas Que outras pessoas Não conseguem enxergar Tá ligado Então assim Por exemplo Eu já passei por um sufoco aí Tá ligado Já tive problema Com grana Pra caralho Sabe Então Acho que Ver esse lado Conhecer esse lado Molda A minha opinião também De ver De viver No limite De ter o que comer ou não Mas isso é Em referência a o que? Em referência A minha A formação das minhas opiniões Ah, entendi Tá ligado? Sim, sim Porque assim Eu já vivi no limite De ter o que comer ou não Tá ligado? Ah, Léo Eu, por exemplo Não tenho essa experiência Então, por exemplo Eu ia pro CFET Sete e meia da manhã E voltava Minha primeira aula Era sete e quinze da manhã E minha última aula Era seis e meia da tarde No meu ensino médio E eu passava o dia Cara, com um sanduíche Quando tinha sanduíche Tá ligado? É Então Passei por uma época Esquisita Tipo, é Entendo E isso acaba Te dando uma perspectiva Isso me dá uma perspectiva Diferente Isso me faz pensar Valorizar certas coisas Talvez Sim, valorizar coisas Ser mais ponderado Na hora de acusar Pessoas de coisas Ou de determinar Se alguém é culpado Ou não Por alguma coisa Sabe? Ou se Ou quão O tanto de punição Que uma pessoa Pereceria Por algum delito Tipo essa parada Do Cossielo Tipo essa parada Do Cossielo Tá ligado? É uma parada 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 Cara, eu senti Que Porra Ó, no caso do Cossielo Eu sinto que ele tinha Que ter tomado cuidado Que ele tem seguidor Pra caralho Ele tem sete milhões De inscritos Pois é Então assim O que ele fala A gente vive num país Onde as coisas São mal interpretadas O tempo inteirinho E ele falou Umas merdas Mais antigamente Tipo, a piada Que fudeu ele Foram as piadas Belíssimas Foram Que eu acho louco Os caras que Por exemplo A gente já falou isso também Mas por exemplo O cara que Que fala que O que o Bolsonaro Falou há 20 anos Não tem mais valor Mas o que o Cossielo Falou tem É, é esquisito É um pouco esquisito É, e cara Pô, tipo O Cossielo É um jovem E Bolsonaro É só um nome Tá bom? O Ciro Pronto Ciro, o Ciro falou Tem uns vídeos do Ciro Falando merda Pra caralho Porra Não é como se Foda-se Vamos entrar nesse questão Voltando pro Cossielo Seguinte Ele falou merda No Twitter dele Antigamente E ele deveria ter usado Outro tom E evitado certas piadas Mas ao mesmo tempo Cara Porra O cara deve ter tweetado Uns 60 mil tweets Também Entendeu? Porra Não dá pra ele É A gente querer Meio que Martirizar o cara Pelo erro que ele cometeu E querer acabar com a vida dele Pois é O que acontece É que a polícia da internet Quer matar uma pessoa Quando aconteceu alguma coisa assim Cara Não só a polícia da internet Mas a polícia de verdade O ministério público Quer 7 milhão de reais Do cara Por causa de uma piada ruim Que ele fez Velho Eu acho que isso Isso é nocivo pra caralho Pra liberdade de expressão E cada Todos os criadores Ficam com o cu na mão De certa forma Porra Quanta gente não deletou Todos os tweets Sim Um monte de gente Estão assistindo a gente agora Nossa Impressionante Muito feliz Muito obrigado Porra Todos vocês 900 pessoas É bem além das nossas expectativas Com certeza Mas é muito além das nossas A gente dobrou 900 é um streaming De irresponso até Cara É É Cara Primeiro episódio Primeiro episódio Do piloto pra esse A gente dobrou Impressionante Tô feliz Obrigado gente Valeu Obrigado Nem mereço isso tudo Obrigado Acho que tá todo mundo aqui Por causa do Monarch Porque ele sumiu E agora tá voltando Porque eu tenho tetas grandes Você quer ver as minhas tetas É isso Porque você é polêmico Polêmico Monarch é polêmico Eu sou o que é polêmico Todo ser humano Tem que dar o cu Pelo menos uma vez Na vida Pra saber como é a experiência Uma pessoa não pode passar Pela terra Sem dar o cu Cara Eu tento discordar Porque assim Eu acho que é muito Você gostar Eu imagino que você Você nunca pensou Em falar Mariana Pega essa cintaralha aí E vamos lá Nunca pensei nisso É um troço que me quime Não sei É esquisito né Parece que a gente Sentiria Eu imagino eu de quatro Ali com a bunda empinada Eu me sentirei Meio Esquisito Meio frágil Impotente Não Meu ponto não é nem esse Não Porque inclusive Tem gente que gosta E eu entendo Cara Existe a próstata Nessa porra aí Não é Que é uma zona Herógena Falando do ponto de vista físico Sim Existe motivo físico Pra prazer E existe motivos psicológicos Com certeza Uma parada de dominação Cara eu conheço Eu conheço Eu conheço casais Gays Mulheres gays Que tem uma mulher gay Que ela faz o papel Do macho Toda vez Ela não gosta De ser penetrada Entendi Entendi A gente já conversou A gente já conversou Sobre isso algumas vezes E tal E não conversei muito com ela Na verdade conversei mais Com a esposa dela Não sei se se casaram Acho que não Mas vivem juntos Há muito tempo É como se fosse Ah casar 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 Então cara E você Uma mulher Colocar uma cinta E fazer sexo Por meio de penetração Em outra pessoa Ela Porra Tem aí um prazer Psicológico Com certeza E outra Existem cintas Que tipo Ficar dando prazer Pra mulher Que tá usando a cinta Reladinha no grelo É Existe uma cinta Eu não sei É mesmo? Ok Então mas assim O que é O rapaz Estamos em 2018 É Você acha que eles não inventaram O jeito da mulher Sentir prazer Comendo outra mulher Então não Hoje a mulher Hoje Essa mulher Que a gente conversava Ela me dizia Que a esposa dela Não gostava De se penetrar De jeito nenhum Ela gostava De fazer o papel Do macho O tempo inteiro Sempre O que faz sentido Respeito Assim Sim Sim Exato Cada um gosta Que gosta Foda-se meu irmão Ó cara Faz sexo Do jeito que você quiser Meu irmão Com tanto que você não Queira fazer sexo comigo Tá ótimo Afinal o monarquia é sexuado Ele não transa Não transa Exato Eu sou nerd Eu só jogo O mais perto Que eu chego de foder Alguém é no Dota Cara Tem um cara Tem um cara O embaixador O embaixador Na verdade O poeta do cu Ou algo assim Porque cara As coisas As músicas dele São as coisas mais Tu não quer botar A música dele É interessante não Cara Esse maluco É esse maluco aí É esse maluco aí É esse maluco aí Cara Ele já deu várias Ele deu algumas entrevistas Falando que ele Que todo mundo Tem que dar o cu Pelo menos uma vez na vida Olha o nome das letras Dedo no cu E gritaria dele Cara Coloca Não, não, não Peraí, peraí Vai descendo Coloca aqui Chico Xavier e Roberto Carlos Só pra tu sentir O nível da música Dos caras Chico Xavier É viado Roberto Carlos Tem perna de pau Não play aí Porra Nossa Alô galera Aborto é polêmico O cara joga a bomba Fedida Pedoreta E vai embora Cara Eu tenho E tu vai falar de aborto mesmo Por que não, cara Não tô te entendendo Tá fugindo Arregou Aborto Cara, então Eu já fiz quatro abortos Aborto é controverso Mas eu Bom, vou falar o que eu acho O que eu penso É o seguinte Eu sou homem E eu Caralho, sério? Então, então E eu sinto que eu tenho Talvez menos lugar de fala Do que uma mulher Pra falar Eu odeio esse argumento De certa forma Então, mas calma Eu entendo também Mas eu odiava Mas ele passou a fazer sentido Pra mim Depois que eu tive Algumas experiências Entendi Então ele passou a fazer sentido Caralho, tu é rápido Mané Entendi, velho Entendi Então, cadê as coisas Cadê a colher? Cadê a colher? Guardou aí na gaveta? Será? Ali, ó Tá ali, ó É Cara Olha só Eu sou homem Eu jamais Eu jamais Sugeriria Eu sinto, né Que eu jamais Sugeriria Nunca passou pela minha cabeça Nada parecido Eu sugerir E Pior que nem pegou a câmera Pegou Boa Tomou um banho Mas enfim Um banho Um banho Um banho Mas um banho Gluten free Ah, não fui tão feliz É que nessa posição É difícil mesmo Ah, abri pra mim Que tá um duzido Não dá tudo, tá aberto Caralho Continua falando Sobre amor É Então, eu jamais Sugeriria esse tipo de coisa Porque Eu Realmente Não curto a ideia Sabe Eu acho que Esse papo de Esse papo de Eu tenho que beber E essa tá bem melhor Porque tá bem mais gelada Porra É Jamais sugeriria O aborto Porque É uma Eu acho um pouco horrível Tá ligado Tá na minha vez Tu respirou Ó É Eu acho Eu acho Eu acho horrível Tá ligado Eu acho Eu não gosto muito da ideia Ah Mas eu sinto que Existe Eu Eu Gosto de conceder As pessoas A maior liberdade possível Sabe Então assim Eu Eu Não Faria Se fosse mulher E não sugeriria Um aborto Pra alguém Que ficou grávida De mim Em nenhuma hipótese Por mais que Há menos Calma Beleza Nenhuma hipótese Não Mas assim Há menos que Essa Que esse bebê Que esse feto Tenha algum problema Que ele vá Ter uma vida Uma semi-vida Assim que Nasceu sem cérebro Nasceu com síndrome de Down Uma criança Uma criança Uma síndrome de Down Acho que nem isso Nossa Sério Sério Cara Eu acho que Coisas que Limita Que fariam Com que esse bebê Não sobrevivesse Você descobriu que meu filho Tem síndrome de Down Com alguns meses Alguma semana De aborto De gestação E eu ia abortar na hora Você não Isso não é possível No Brasil Eu ia abortar na hora Mesmo se não fosse possível Entendi 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 Eu não Eu sinto que não É difícil falar Porque eu não sou mulher Sabe E eu não sei Assim Eu sei como é o amor de pai Mas eu não sei como é o amor de mãe Eu não sei como é gerar uma vida No seu corpo Não deve ser Tipo Ninguém Advoca A favor do aborto No sentido que Porra Quero que aconteça Né Aborto é Uma experiência traumática Que Conheço pessoas que fizeram vários Existe Alguns mesmo Tipo Quatro abortos Da mesma mulher Existe uma carga emocional Que vem junto Mas eu por outro lado Essa pessoa que eu tô te falando Ela chegou um ponto Que não tava mais nem aí É Entendo bem Consigo entender Consigo entender Eu acho que tipo Por mais que ela tenha Banalizado na cabeça dela A coisa Não é banal Não Não é banal Nem devia ser Sim Sim Agora Existem Eu não Eu não Não acho que o estado Como você disse Deve entrar Nesse quesito Eu acho Mas por outro lado Eu Por exemplo Uma pessoa abortar Efetivamente Eu sinto que Talvez Vou falar que também Pode ser um pouco polêmico Mas eu sinto que Por exemplo Uma pessoa abortar Um bebê Por qualquer razão Seja estupro Seja um bebê Indesejado Seja um bebê Com algum problema físico Alguma coisa assim É preciso passar antes Por um Não é pegar E ir lá E abortar Acho que isso é Acho que isso é um erro Eu acho que Antes de Uma decisão Desse tamanho Desse calibre Você precisa ir Caralho Um psicólogo No mínimo Porque é um troço É um troço Que é uma decisão É uma decisão Do caralho É porque A galera fala Não é uma vida Mas é uma vida É uma vida E a galera fala Tem uns caras Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É É É Já nos países É até esse tempo Não é considerado Entendi Eu sou a favor Não é pra mim Nem pra você Pra ciência Pra mundo Sabe Entendi É uma vida Independente de religião Mas eu acho que Essa questão sobre Se é vida ou não Ela é muito mais filosófica Do que científica Mas assim Eu entendo esse argumento Do sistema nervoso Já usei ele várias vezes Mas se eu tenho que ser honesto Comigo mesmo Eu não sei se ele cola Pra ser sincero Não sei também Porque a partir De que tá gestando Ali uma parada Isso aqui Aquilo é uma vida É uma vida Porque ele vai crescer Ele vai se tornar um bebê Ele vai nascer A menos que aconteça alguma coisa A menos que aconteça Mas tipo Ele é uma vida Não é uma coisa Que não está viva Entendeu Os caras Os caras que são Por exemplo Anti-aborto E são irredutíveis Nesse ponto Eu acho que erram também Porque Imagina Você Você tá se colocando Eu acho que falta empatia Sabe Porque assim Imagina Uma pessoa Ah isso aí já é coberto Pela lei Mas calma Uma pessoa Estuprada E essa pessoa Estuprada Engravida Imagina Você criar O filho Do seu estuprador Toda vez que você olhar Pra pessoa Você vai lembrar Da situação horrível Que ele te obrigou A passar Que tipo de sentimento Você vai ter por essa criança Ah eu acho que isso é imoral De você obrigar alguém A passar por isso Também acho Eu acho que Eu acho que é muito difícil Muito complicado Você pegar e forçar uma pessoa A cuidar Pra toda a vida Punir Olha as aspas aqui Punir Tá ligado Uma pessoa A cuidar De um De um bebê Que Ela não quis E que foi fruto de um sexo Que ela também não quis E em outros casos também Por exemplo Como você falou Como você disse Cuidar de uma criança Por exemplo Que tem algum problema cerebral Eu Eu Não sugeriria um aborto Acredito eu Tá Eu acho Que eu não faria isso Nem nesse caso Porque Eu acho que eu sou pai E eu sei o que eu sinto Sabe E Eu acho Que Pra uma mãe Talvez seja Ainda mais intenso Esse sentimento E Que seja ainda mais difícil Tomar uma situação Nesse Nesse Mas eu sei que A maioria das mulheres É a favor do aborto A favor de ser liberado De ser legal Exato Não é a favor do aborto Eu não quero que Ninguém é a favor do aborto Exato Ninguém é a favor do aborto Cara Agora Eu realmente acho bem merda Você decidir O que vai acontecer Com aquela pessoa Sim Sabe Mais ou menos É outro dia Alguns parâmetros É Mas ao mesmo tempo Talvez se o cara é pai Ele devia Se o cara é pai Ele quer ter o filho E a mulher quer abortar Não sei se é É difícil É difícil Eu acho que o filho Só é do homem Depois que nasce Ah Eu não concordo muito com isso Dentro de você Tipo Não é Você Gerou Você gerou Com uma carguinha Uma gotinha Uma gotinha A mulher que passa Por todas as mudanças Hormonais Ela que Todo o corpo dela Vai se adaptar Para receber aquela criança É uma decisão Unique Exclusivamente Dela O outro cara Pode opinar De falar Quero Pode tentar Motivar Influenciar E tal Mas a decisão É dela Faz sentido Faz sentido Faz sentido E eu tendo a concordar Com isso Mas ao mesmo tempo Eu quero reforçar Que o homem Tem direito A se importar Com o bebê Na barriga da mulher Que não está Gerado completamente E ele meio que Tem que ter Uma influência Sobre o futuro O destino Daquela criança E agora Por um outro lado Em questão de aborto Vários abortos Que eu sei Que aconteceram E tal Aconteceram Por pressão Em maioria Do pai Do pai Sabe Não sei se Não sei se a mãe Se seria a primeira opção Da mãe abortar É Mas porém Mas aí Acabou chegando Aquele ponto Que eu te falei Uma dessas pessoas Que eu estou te falando Que eu conheço Eu acho que é Ex-namorada De um amigo meu E ela abortou Quatro vezes E a terceira Talvez Aborta aí Sabe Infelizmente Se torna normal E uma parada Que eu sou contra É o aborto Como método Contraceptivo Que é meio merda Total Foda-se Vou transar assim mesmo E aí depois Só abortar Isso aí é rego Eu penso no aborto Como uma solução Para um problema E uma criança Não é um problema Sabe A menos que Ela pode ser um problema Mas assim Ela não é essencialmente Um problema Mas ela causa problemas Na vida de pessoas Que não estão preparadas Para tê-las Sim Então Mas acho que tá legal Vamos lá Uma menina engravidou Por descuido aos 15 Aí aborta Mas aí engravida de novo Aos 15 Logo depois Ou aos 16 Não Existe aí um erro De comportamento Dessa menina Existe um erro De comportamento Que acho que tem a ver Com educação Com certeza Né Mas a gente precisa pensar No curto prazo Porque a gente tá vendo agora É O ideal mesmo O ideal mesmo Seria o seguinte No mundo com muita Dispondo que a gente tenha Muita tecnologia O ideal é Putz Tive um filho Não quero ter Então beleza Vamos tirar Essa célula Do seu organismo Vamos Fecundar ele Num Útero artificial E vamos pôr ele Pra adoção Isso seria A solução ideal Né Mas daí Por que vai criar Já existe gente Na adoção Porque a vida é sagrada De certa forma E a gente tem que respeitar Essa porra De um certo jeito Mas e fetos Que tem Problemas Que não são perfeitos Se a gente tá no caso Que a gente tem tecnologia Já vai existir Alteração genética Que a gente pode fazer Pra consertar o feto No caso agora Eu acho que Que a gente tem que ser Um pouco frio E aceitar a possibilidade De terminar E terminar Essa gestação Seja o melhor Pra humanidade De certa forma Sim Eu tava conversando Com o Bruno Que é o irmão Do David Jones Que ele mora na Dinamarca Ele fala que Acho que ele falou o dado Eu não lembro exatamente Mas 98 Quase todos Bem perto de todos Os fetos Que tem síndrome de Down São abortados E lá Isso é uma coisa Que é possível Lá eles detectam antes Lá na Europa Isso é uma coisa Que é possível Na Dinamarca É você abortar Fetos Que não são perfeitos Sabe E eu sinto que Esse número Apesar de me fazer sentido Do ponto de vista social Eu imagino que cria Uma sociedade É meio escroto falar isso Mas eu sinto que cria Uma sociedade um pouco Cria uma sociedade Com membros Que o membro delas São mais completos De certa forma É Eu me sinto mal De falar isso Pessoas com deficiência Tem uma deficiência É uma deficiência Por um motivo Porque elas não funcionam Tão eficientemente Quanto o ser humano normal Mas eu não acho Que Eu sinceramente Não acho que Que Bom Do ponto de vista moral Eu não faria Eu faria Eu faria Se o meu filho Tivesse síndrome de Se eu tivesse Com uma mulher Que ela estivesse grávida Acabou de ficar grávida Poucas semanas Descubri que o feto Tá com síndrome de brau Aborta Vamos tentar de novo Pra mim Isso é Pra mim É a escolha Mais óbvia Eu acho que Nem dormiria Nem perderia sono Nessa decisão Tipo Posso ser uma pessoa Meio má Por estar falando isso Ou meio fria Mas se eu quero Ser sincero com vocês E comigo mesmo Pelo que eu sinto Com certeza seria Essa decisão Bom é Eu Sinceramente De maneira mais espontânea Possível Eu não faria isso Não cara Eu sinto que Que por outro Que eu Isso seria um troço Que me Estaria na minha cabeça Por um Bom Eu nunca tive Essa situação Acontecendo comigo Pra saber realmente Como eu realmente agiria Pra ser sincero Eu realmente acho Que eu agiria Dessa forma Entendi Mano Porra Os caras falam Ah Tem que Privatizar a polícia Mas aí mano Quem que vai prender O cara que Que paga O salário De todos os policiais Quem que vai prender Esse cara Esse cara teria que Necessariamente ser moral E acima de qualquer Suspeita sempre O que não acontece nunca E se a gente tivesse Várias polícias privadas Pra defender o meu Aí ia ter guerra Eu imagino que ia ser Mad Max Porra Né Aí o cara fala A gente tá aqui na minha área Não Eu tô na minha área O meu patrão Falou que isso aqui é a minha área Isso aqui é a guerra da carne É Nossa cara Sério Sério Eu não consigo enxergar O argumento que fala O estado é inútil A gente não precisa ter Alguém mediando as paradas Esse é o argumento Que vai Que extrapola Agora seu argumento é A economia tem que ser O mais liberal possível Pô Tô junto com você Cara A economia tem que ser O mais liberal possível Mas tem que ter Todo extremo é perigoso Pra caralho Todo extremo é perigoso Assim Qualquer um Em qualquer âmbito Falando sobre qualquer coisa Religioso Ideológico Qualquer extremo É perigosíssimo E assim Eu fico imaginando Qual que é o grande problema Do Comunismo Não funciona Na verdade do socialismo Qual que é o grande problema Do socialismo O socialismo não funciona Porque Somos Humanos E humanos Tendem a querer ser Mais que os seus pares Tá ligado Qual que é o grande problema Do Anarcocapitalismo Que Eu fico imaginando Que nós somos humanos E nós E assim Pois é E eu não sei se O meu objetivo Não o meu objetivo Mas veja É comum Uma pessoa Querer ser Não rico Ser mais rico Que o cara que mora do lado Caralho Sabe Super comum Então E eu fico imaginando Se isso não impediria Relações saudáveis Sem ninguém pra mediar Sem ninguém pra definir O que seria Correto ou não O socialismo Você diz Nesse caso O Anarcocapitalismo Sem ninguém Pra ditar Por exemplo O que seria moral Num ponto de vista Do senso comum Porque assim O senso comum Pode dizer que algo é moral E eu Ser imoral Independente Do que todo mundo acha E Foda-se Sim, sim Moralidade é um pouco Subjetiva também Às vezes Né É Eu acho que Por isso que seria muito foda Ter o Rafael aqui Ele ia vir um argumento Agora do caralho E a gente ia concordar com ele Ou não Talvez Ou a gente ia ter alguma coisa Pra conversar Que ia ser melhor ainda É O negócio do Anarcocapitalismo E todas essas bandeiras liberais Que eu gosto pra caralho É que Eu acredito muito no poder Do mercado Como ferramenta De desenvolvimento Entendeu O mercado Quando ele é livre Quando há uma competição Entre os pares Quando há uma competição Entre os preços Quando há uma competição Entre os serviços Eu acredito que o melhor Tende a subir Né É Porém Existe É Uma questão Que você tem que ter As regras Pra esse mercado Funcionar Bonitinho Porque senão Existem pessoas Que vão começar A explotar Certas alavancas Do mercado Dependendo de quanto Da quantidade de poder Que eles acumularam Que vai tornar O mercado Talvez injusto E portanto Menos eficiente Por isso que tem A função do governo Aí É Necessária Porque o governo É esse Para dar uma freada Nessa porra É Ele é só para garantir Para não ficar predatório Exato Estados Unidos é o que dita O que vai acontecer no Brasil Daqui 4 anos Ou 8 anos Eu tenho muita E não só no cenário Âmbito político No âmbito cultural também Também Eu percebo Essa tendência Pode ser que eu esteja Viajando Mas eu tipo Eu vejo muitos formatos Que estouram nos Estados Unidos E 4 anos depois Eles aparecem aqui no Brasil E estouram também Entendo Vejo muita lei Que passa nos Estados Unidos E aí Por exemplo Os caras estão com esse papo agora De prisão privada Sabe o que é isso? Não, não sei o que é isso É tipo Você terceiriza Prisões Para empresas Ah, a prisão Fazer uma prisão Da iniciativa privada Exato Tem Acho que tem um brasileiro Um candidato Que propõe algo assim Acho que o Bolsonaro É o Bolsonaro que propõe isso? É o Bolsonaro Não sei É Na real você tinha que pesquisar isso Para a gente mostrar na TV Mas O Bolsonaro Talvez Mas essa parada É uma parada que tem lá nos Estados Unidos Das prisões privadas Funciona? Funciona porra nenhuma Porque a partir do momento Que você tem uma empresa Ganhando dinheiro Com a quantidade de pessoas Que ela aprisiona Você cria um incentivo Preverso Para que ela estimule O aprisionamento de pessoas Faz todo sentido E aí sabe o que as empresas fazem? Elas bancam Campanhas de deputados E de senadores Dos Estados Unidos Para que eles passam leis Que acabem Encarcerando mais pessoas Por exemplo A lei das drogas Que não foi por esse motivo Que ela está aí Mas que ajuda E existe um lobby Que não queria que legalizasse A maconha Por exemplo Nos Estados Unidos Porque se legalizasse a maconha E diminuiu o número de presos E ia ter que perdoar Uma porrada de presos Que foi preso Por tráfico de maconha Ou por posse de maconha E aí muitas das prisões privadas Iam perder parte do seu lucro Só que aí como elas já estão Bancando e financiando Deputado e senadores Eles impedem que projetos Que fossem para legalizar a maconha No Senado E na Câmara dos Deputados Federais dos Estados Unidos Vão para frente Eu acho que é um O Bolsonaro tem algo a favor dele Eu não sei se a gente já falou sobre isso Mas eu vejo que o Bolsonaro Tem algo a favor dele Que tem a ver com Com o fato de que A galera Já está de saco cheíssimo Do que está acontecendo E tem uma outra coisa interessante Que é Eu percebo que A mídia A grande mídia talvez Não quer que esse cara seja eleito Eu acho que ninguém Do poder Quer que ele seja eleito E isso é algo que é bom Para caralho Para ele Porque faz Até eu Cogitar em votar No filha da puta É Se ele é a bomba atômica Que vai explodir o sistema Foda-se velho Que exploda o sistema Ele tem Tem uns papo Meio homofóbico Tem Tem uns papo Meio racista Tem Tem Mas imagina Imagina se você For por exemplo Um negro gay Mas cara Tem negro que vota no Bolsonaro Tem gay que vota no Bolsonaro Já encontrei Então Mas se existem essas pessoas Que votam no Bolsonaro Eles enxergam nele Algo que vai além Do que a maioria das pessoas Enxerga relacionado a homofobia É E na verdade Tipo se a gente for parar Para pensar Cara O que o Bolsonaro Ele pode vetar Uma lei Que ajudaria A pessoal Das bandeiras LGBT Eu acho que o único poder Que ele poderia ter realmente Entendeu É Acho que não consegue fazer nada Além disso Se fizer É golpe de estado Né É Ele teria que passar Pela câmara legislativa Teria que os deputados Aprovarem qualquer nova mudança Na lei E tem o STF Para proteger O STF Por mais que seja uma merda Eles são politicamente corretos Não é? Ah, imagino que Em sua maioria Sim Pô, eles até aprovaram A união homofetiva Em 2014 13 15 Caralho, cara Caralho Tudo errado esse Cabo da Ciolo Mas eu adoraria ter você aqui Vé Para conversar com você Seria impressionante Seria incrível, né Entender tudo esse Cara Seria maravilhoso Eu adoraria Imagina Imagina Cabo da Ciolo De um lado Em Henrique Cristo Do outro Caralho 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 Um em um é o avatar De Deus Caralho Mandou aí o podcast De um milhão De visualizações Cara Cara Mandou um podcast Aí que até Mano A Globo Ia fazer Ia passar No horário nobre Vé Fala Cara Eu tenho Apenas Essa programação Que tá rolando Um podcast Que Cabo da Ciolo Com o Henrique Cristo No exato momento Imagina Henrique Cristo E Cabo da Ciolo Sentado Caralho Ele vai falar Assim Seu nome Seu nome Glória A você Glória A Deus Glória A Deus Fica quieto Filho Tô ouvindo você Seria incrível Né cara Será que um aceitaria o convite do outro Nunca Isso nunca Por que que as pessoas Não gostam de confrontar Com que eles É antagônico Porque É estressante É estressante Mas é esclarecedor Se você acredita que é Jesus Né Se você acredita que é Jesus É foda É O cara ele tem Um acredita que é Jesus Um é o avatar de Deus Aham E o outro é um enviado de Deus Que não é Jesus É Mas assim Ele é um enviado de Deus Pica Pica pra caralho Ele fala que tu vai ficar doente E tu fica 51% Vai ser eleito presidente do Brasil Se esse cara É papo reto Papo reto Se esse cara Vira presidente do Brasil No primeiro turno Cara Eu vou na igreja dele todo dia Cara Eu também Eu também Porque não tem outro lugar Certo no mundo Cara E eu vou fazer stream ao vivo Todas as Porra Eu acho que ia ser um documentário Porque daqui pra frente É onde a gente iria Pois é Porque ele é o presidente Imagina Ele vira o presidente do Brasil Com a crença Que ele é enviado de Deus Que que ele vai fazer Naquela porra Daciolo Ah o Daciolo também não é Cara As vezes dá vontade de votar no Daciolo Só pra mandar um voto Pro foda-se mesmo Cara O Daciolo vai ser presidente Em primeiro turno Com 51% dos votos Em nome de Jesus Glória a Deus Cara Ele falou isso No debate Ele falou isso No debate O último debate Teve na SBT Ele falou isso Você acha que o Cabo Daciolo Ele é uma pessoa Autêntica Ou é um personagem Cara Eu acho que o Cabo Daciolo É Isso daqui Eu não conheço o Cabo Daciolo Nem eu Só pela TV É assim O que eu sei do Cabo Daciolo É o que eu vejo É Nos debates Nas coisas que ele fala aí Que viraliza Tipo o cara É contra A estátua de liberdade da Havan Que é de Santa Catarina Né Enfim É É o meu ponto Eu acho que ele Ele deveria pegar Bater menos Na tecla do Glória a Deus Porque eu sinto Que ele envergonha Jesus um pouco Sabe Eu sinto que ele Jesus fica Puta cara Cala a boca aí Na moral Porque assim cara Cara Deus Cara Deus Cara com todo respeito Com todo respeito aí Entendeu Com todo respeito Oxalá Deus Esses caras Eles estão Eu imagino que eles estejam Preocupados Com o vagabundo Que tomou tiro Tá no hospital Entendeu O bebê que Que porra Que tá fodido No busto Igual a gente tá chorando Ali Tá laranja Jesus cara Tem uns bagulho Porra Meu irmão Ica Se vira aí Igual o vagabundo Fazer macumba Pra jogo de futebol Cara Caralho Macumba Pra jogo de futebol Caralho Pedir a Deus Pro Ronaldinho Meter um Cara Todo mundo Tá pedindo a Deus Tá ligado Deus vai se meter Nessa porra Deus E eu não Mané Senão o vagabundo Vai falar Que eu não escuto Um Que eu não escuto Outro Eu não vou É uma coisa de política É uma coisa de política Pô Deus Tá comigo Não sei o que Amigão Não Deus Deus tem mais o que fazer Com todo respeito A todo mundo Sejam bem vindos Sejam bem vindos Aqui é a nossa casa Sentem-se Fiquem felizes Pega uma cerveja Semana que vem Vai ter um convidado Com ser fucking teza Eu acho Provavelmente Não 100% 100% Porra Nem que se a gente Pega um cara Na rua aleatório Fala Bem Vem falar com a gente No vlog Não cara O que aconteceu Essa semana Foi que Bom A gente Teve algo Como certo E no fim Não era certo Sim Mas a gente também Fez tudo em cima da hora E a gente A gente ficou focado Em fazer Em ter uma sala Com qualidade técnica Melhor Essa semana Mas na real Nem tô preocupado Eu sei que a gente Vai ter convidados Eu tô só brincando Também não tô preocupado Mas semana que vem Tem com certeza É Sinto que as mulheres Aqui elas costumam ser Mais meninas Mais Mais frescas Não Mais finas Eu quis dizer No corpo mesmo Ah É porque assim As cariocas Elas costumam ser Mais corpudas Maiores Entendi Entendi Elas são maiores Bundão Não sei o que As curitibanas Elas são mais finas Mais altas Mas o rosto delas Costuma ser Mais bonito Talvez Não sei Elas são mais loirinhas Tem mais loirinha aqui Tem a loirinha de olho azul Que tem mais Eu acho Sim 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 É isso E eu sou mais magrinha Mas o engraçado Que por outro lado Se eu tivesse que dizer pra você Qual o tipo de mulher Que chama menos a minha atenção É justamente o tipo do Que eu encontro Em mais número Aqui em Curitiba Aham 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 E eu tô ligado É uma loirinha Umas loiras Tipo Eu encontro muita loira Eu não me sinto muito atraído Cara Tem um estilo de loira Que eu não curto Na real Tipo Eu não curto Tipo Eu tô ligado Que assim Que eu também não sou O cara Que um monte de gente Se apaixonaria Sim Mas existe essa parada Que a maioria das pessoas Que é a loira de olho azul Magrinha Com peito e bunda grande Talvez Essa é o O estereótipo Da mulher perfeita Pra muita gente É Ou pra Pra concepção de Hollywood Talvez O que você quer dizer É Não pra mim Cara Eu gosto de morena Pra ser sincero Gosto mais de morena Do que de loira E Mas eu gosto de uma loira Também Claro Mas eu não tenho Essa coisa de achar Que a mulher loira De olhos azuis É mais bonita É o ápice da beleza Tá ligado? É Eu tenho um pouco de medo Da gente ser mal interpretado Por quem tá assistindo Qualquer coisa que a gente falar Vai ser mal interpretado Mas na real Tudo que a gente quer dizer É a minha Como eu prefiro Uma pessoa Que me atrairia Fisicamente Nada além disso Cara Mas é totalmente natural Todo mundo tem um gosto Diferente de mulher Ou de homem Pessoas Cada pessoa Se atrai Por um tipo de pessoa Diferente Com certeza Com certeza Acho que Há um número De maiores pessoas Que se atrai Por um tipo Mais comum Não mais comum Mas É complicado Falar isso Por exemplo Essa menina aqui Que tem esses atributos Ela vai ser muito bonita Pra um número Um grupo maior De pessoas Mas não necessariamente Pra mim Sim 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 Mas eu acho que Mas é isso Eu acho que o Longe E é isso que torna tudo As coisas mais interessantes Senão eu não quero casar Eu acho que tem esses atributos